Você sabia que pode começar a investir e a criar riqueza antes mesmo de ter uma reserva de emergência? Isso mesmo, vem que eu te explico. Para melhorar o seu padrão de vida, uma das ações iniciais é montar uma reserva de emergência. Mas por quê? O que a reserva de emergência tem a ver com a criação da minha riqueza? Reserva de emergência, como o próprio nome já diz, é você ter um dinheiro reservado, guardado, em caso de emergência. E por que isso interfere na criação da sua riqueza? Por quê? Caso você tenha uma emergência e não tenha um dinheiro para resolver esse teu problema, é perigoso você ter que se enfiar em dívidas ou até mesmo se desfazer de algum bem ou de algo que você já tenha conquistado. Por exemplo, vamos supor que você perca o emprego, se você está criando o seu patrimônio e perde o emprego. Você não está preparado para viver até você conseguir outro emprego, aí você acaba tendo que usar o cartão de crédito ou tendo que vender um carro, vender uma casa, para arrumar essa situação até as coisas melhorarem. Ou o caso de doença, se alguém fica doente, por exemplo. Então a reserva de emergência também serve para você não se endividar, para evitar dívidas e evitar aquela bola de neve da situação ruim. Então é sim essencial para quem tem a meta de criar riqueza ter essa reserva de emergência para que nada atrapalhe no seu caminho. O que os especialistas aconselham é que essa reserva de emergência seja seis vezes o valor dos seus gastos. Por exemplo, se você tem um gasto de R$3.000 mensais, vezes seis, R$18.000. É o que você deveria ter na sua reserva de emergência. Mas na minha situação, por exemplo, no meu caso, eu não tinha condições, ainda não tenho, de ter essa reserva de emergência tão alta. Então o que eu aconselho você e o que eu estou fazendo? Colocar uma meta mais baixa, por exemplo, uns R$3.000, né? E depois ir aumentando essa meta para que você não fique desanimado. Porque se você pensar, vou ter que ter R$18.000, daí já desanima. E também pode demorar muito para você conseguir essa reserva. Então os R$3.000, começa com R$3.000, depois vai aumentando para R$5.000 e assim vai até você alcançar a reserva mais perfeita. Mas você disse no início do vídeo que eu posso criar riqueza antes de ter essa reserva de emergência. Então como isso funciona? Você sabia que se você apenas guardar o dinheiro embaixo do colchão, ou até mesmo na poupança, você pode perder esse valor lentamente? Vou te explicar. Por exemplo, se hoje você guarda R$100, com esses R$100, hoje você consegue comprar a R$10, um litro de óleo, 10 litros de óleo, não é verdade? Mas com o passar do tempo, daqui um mês ou dois meses, pode ser que esse litro de óleo fique um pouco mais caro, passando a custar R$11,50, por exemplo. Então daqui a dois meses, aqueles seus R$100 que você guardou, ele já não consegue mais comprar 10 litros de óleo. Ele só vai poder comprar 8 litros de óleo e vai te sobrar R$8. Isso mesmo, isso se chama inflação. Seu dinheiro ele perde o poder de compra. Ele continua valendo R$100, mas ele já não consegue mais comprar o que você poderia comprar. Então, desvalorizou. E como que você faz para isso não acontecer? Então, enquanto você está juntando a sua reserva de emergência, você já pode fazer isso investindo. Isso mesmo, você tem que fazer algo para que seu dinheiro renda, para que ele cresça. E também proteger ele para que ele não desvalorize. Então, você já começa a investir e esse investimento vai te ajudar a criar a sua riqueza e também a criar a sua reserva de emergência mais rápido. Mas muita calma nessa hora, não é em qualquer investimento que você pode colocar a sua reserva de emergência. E por que que não pode ser em qualquer investimento, Rosângela? Porque a sua reserva de emergência, ela não pode conter risco. Você não pode ter o risco de perder esse dinheiro que você está juntando para uma emergência. Porque emergências, a gente nunca sabe quando vai acontecer. E se acontecer de madrugada, né? E se acontecer final de semana. Então, tem investimentos que o seu dinheiro fica preso lá e você não pode tirar até determinado tempo, né? E tem investimentos como o Tesouro Direto, por exemplo, o Selic, que são investimentos que você pode tirar a qualquer momento, mas não em fins de semana e nem em horário que não seja comercial. Então, não serve para a sua reserva enquanto você está iniciando. O investimento ideal para você ir criando a sua reserva de emergência seria o CDB. Para quem não sabe, o CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Nos próximos vídeos, eu vou explicar profundamente o que significa o CDB. Agora, eu só vou dar um resuminho para o vídeo não ficar longo. Então, é você emprestar dinheiro para o banco e o banco te pagar uma comissão por isso. Você já viu isso, né? Geralmente, é a gente que pega dinheiro emprestado do banco e paga um juros altíssimo por isso. Mas também existe o CDB, onde você é o emprestador. Você empresta dinheiro para o banco e ele te paga uma comissão por isso, que a gente chama de taxa, tá bem? Então, onde, Rosângela, que eu consigo achar esse CDB? No seu banco. Isso mesmo. O meu conselho é que você escolha um bom banco e quando você for procurar na aba investimentos, que eu vou mostrar aqui para você, o seu CDB. Existem vários tipos de CDB. E o ideal que serve para valer a pena seria o CDB, que tem uma taxa, que é a sua comissão, no mínimo 100% do CDI. CDI é uma taxa que os bancos têm quando eles emprestam dinheiro um para o outro, que é um certificado de depósito interbancário, tá bem? Mais para frente, a gente estuda mais a fundo isso. Mas o importante agora é você saber que para o CDB valer a pena, você tem que colocar o seu dinheiro no CDB que te pague, no mínimo 100% da taxa do CDI. Agora eu vou mostrar para você na tela do meu celular como que você coloca a sua reserva de emergência em um CDB. Esse é o aplicativo do Banco Inter. Você vai lá embaixo naquela setinha Investir e clica ali. Aí já vai direto para os seus investimentos. Onde tem o CDB é em renda fixa ou no porquinho. Esse porquinho já é um CDB, tá bem? Mas se você quiser, você pode entrar direto no porquinho. Você volta lá na página inicial, vai um pouquinho mais para baixo, tem ali a cara do porquinho. Então, você pode entrar já direto por ali. Aí você coloca guardar dinheiro, seleciona o botão laranja, guardar dinheiro e escolhe o CDB que você quer. O primeiro é aquele que eu te falei que é um B ideal, que é 100% do CDI e resgate imediato. Os outros dois não servem, tá bem? Aí você clica no botão laranja, guardar dinheiro. Olha como é simples. Guardar dinheiro, aí vai aparecer essa tela. É só você digitar o valor que você quer guardar e depois clicar no Investir. Eu não vou fazer o investimento agora porque eu só estou mostrando para vocês, tá bom? Mas olha como é simples. É simples assim. Se depois você quiser, você pode escolher outro tipo de investimento, né? Mas lembrando que tem que ser de renda fixa e que tem que ter resgate imediato. Se você colocar ali em mais opções, vai ter várias opções de investimentos de renda fixa. Mas não se esqueça de escolher aquele que tem o resgate imediato e que seja no mínimo 100% do CDI. Se for menos que isso, não vale a pena. E esse daqui é o Banco Neon, ó. Tem também ali na flechinha em Investir. Aí você cai numa página onde aparece o CDB Cofrinho, que aqui chama Cofrinho. E daí você pode criar um investimento, né? Clica ali embaixo, ó. Criar investimento e ele vai aparecer outras opções de CDBs. Na minha opinião, é o banco que tem opções melhores de CDB. Tem que escolher um imediato, não esqueça. Tem ali, ó, um que é 113% do CDI. É um pouquinho mais alto do que o Banco Inter. E essa data de vencimento que tem ali é a data que o dinheiro vai voltar para a sua conta caso você não resgate, tá bom? Não significa que você tem que deixar o dinheiro lá até esse vencimento, não é isso? Mas se você deixar, melhor. Ó, tá vendo? Da mesma forma do Banco Inter, é muito simples. É só digitar ali, clicar em Investir e já está pronto o seu investimento. Agora nós vamos falar de outros tipos de investimento que vão gerar mais dinheiro. Mas isso é para o próximo vídeo.